E agora mais uma dica aqui no meu canal Rogério TV, pra você aprender a costurar. E nós vamos ensinar o ponto reto com a Vanessa Quinto. O ponto reto é super clássico e usado, hein Vanessa? É, super fácil também e livre. O importante é que tem que ter liberdade, não pode ser aquela coisa de ficar riscando, porque é muito simples, é bem usado, dá um charme bem especial pra peça, né? Você vai demonstrar aqui uma carteira. Essa peça sem o bordado, né? Só fiz aqui já um pedacinho. Então, eu saio aqui com um fio de linha, eu vou usar uma linha colorida pra vocês enxergarem, mas aí vocês podem tanto fazer colorida como uma cor só, né? Ou vários tons. Então, eu saí aqui, eu vou pra cá, olha, acompanhar a pétala, fiz um ponto. Eu venho aqui pra lateral, só acompanhando, ó, volto pro mesmo lugar. Aí, eu já vou dando, assim, um charme a mais pra peça, né? Pode ir preenchendo, não? Vai preenchendo, ó. Venho aqui, venho perto aqui desse miolo. Porque isso aqui é uma carteira. Então, eu vou fazer todo o bordado aqui na parte da frente e pôr um forro, e aí não vai aparecer. Ó, vou reto aqui, venho pra lateral, bem livre, né? E volto pro meio. Venho na lateral, volto pro meio. Olha só que legal. E assim você vai criando, pode fazer outras ramificações, aí você vai criar do jeito que você quiser. Esse aqui, ó, eu vou fazer diferente. Vou vim daqui, vou pôr um aqui no meio, e dessa lateral eu vou subir. Ó, já pra ficar diferente. Eu nem planejei. É algo que você vai, começa a bordar e você começa a ter as ideias, ó. Tá? Então, na verdade, não tem segredo nenhum. São pontos retos, que você vai de um ponto ao outro, que você mesmo determina a distância, ó. Venho aqui pra lateral. Olha, a peça já fica com uma outra visão, né? Nossa, realmente. Preenche, né? Preenche. Vamos ensinar como que é o arremate, Vanessa? Arremate, olha só. Como eu falei, essa daqui é carteirinha, então eu não me preocupei aqui com as passagens de linha. Porque vem um forro. E aí, quando a minha linha, olha, já tá acabando, eu venho aqui, eu pego um pouquinho do feltro. Venho uma, duas vezes. Dei dois nozinhos. E eu gosto, pra medida de segurança, eu, sabem, passo aqui de novo por dentro do feltro. E aí, sim, eu corto a linha. Né? Eu não gosto de cortar assim que fez o nó cortar, porque aí a gente tem medo de que desmanche, que solte. E aí, a gente tem aí o... Super fácil. O ponto reto. Gostei dessa dica, hein, Vanessa? Bem gostoso de fazer. Olha aí. Você usa bastante esse ponto, né? Nas suas peças. Olha só, cada peça linda que você pode decorar com esse ponto reto. Muito, muito fácil. Então, olha, não se esqueça de curtir esse vídeo, dê um like aí, tem mais informações nas observações. E lembre-se também de se inscrever no nosso canal. E aproveite também pra compartilhar, né, nas redes sociais, esse vídeo junto com suas amigas. Certo? Combinado? Combinado. Tem mais dicas da Vanessa ao longo dos próximos vídeos aqui no nosso canal. Beijo grande!